Fala pessoal do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo de hoje e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma dica Muito importante pra você economizar na hora de fazer sua transferência e eu vou mostrar também como você faz a transferência da NiceHash pra sua conta na Binance Beleza? O vídeo tá muito maneiro, muito simples, então já deixa o like e se inscreva se você ainda não for inscrito E compartilha com seus amigos que também mineram Bitcoin na NiceHash, beleza? Vamos lá então Bem simples, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar a sua conta da Binance Vamos lá, carteira Fit e Spot, acessou a carteira Fit e Spot, Mega Simples também, não tem erro Caraca, temos um inscrito aqui, o Edson Orais, caraca Edson, você ficou famoso nesse vídeo, você acaba de se inscrever no canal enquanto eu tô gravando o vídeo Beleza, vamos lá então, parabéns Edson, tamo junto cara, valeu pela força E você que tá vendo esse vídeo, segue o exemplo do Edson, se inscreve no canal, é sucesso, aqui é dica quase todo dia Segunda, quarta e sexta, vídeo no canal, domingo, terça e quinta, live, beleza? Aqui o canal agora tá profissional Clicou aqui em depositar? Mega simples, clicou em depositar? Não tem erro Teve uma atualização no site da Binance e agora a gente já mostra aqui já direto pra você em criptomoedas Então é só você selecionar a criptomoeda que você vai depositar Você vai depositar o que? Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, EOS, vai depender do que você tem lá na Eshash Beleza? E agora que vem a super dica, presta muita atenção, eu não vou fazer, ah, vou deixar a dica pro final do vídeo Cara, aqui tem conteúdo do início ao fim, mas a dica que eu vou dar vai ser agora, agora, presta atenção De Kona, você vem aqui na sua wallet E olha só, eu tenho aqui 292 reais e 85 centavos Cara, essa conta aqui é uma conta que eu minerava lá no passado Eu deixei esse saldo aqui pra fazer alguns trades, né? Deu até super certo, porque na época eu tava com uns 100 reais aqui, 90 reais Então, deu pra fazer uns trades maneiros E também teve a grande alta do Ethereum Então, pô, fui mega beneficiado com isso Mas vamos lá, aqui na NiceHash você tem que olhar o seguinte, taxas E aí, pessoal, você precisa ter em mente que quando você transfere Bitcoin Você vai pagar mais caro, porque a comissão do Bitcoin é mais cara pra você fazer transferência Porém, a gente tem um macete na NiceHash que a gente faz há muito tempo, tá? E agora, super dica, presta muita atenção O Litecoin, ele cobra apenas 0,0001 por transferência E quanto que tá o Litecoin hoje? Vamos lá Vamos lá, vamos colocar o valor da taxa A taxa aqui é 0,00001 pra real Isso dá 0,012 centavos Mas não é 0,12, ficou confuso, né? É 1 centavo, ponto 2, entendeu? 1 centavo, é 1 centavo que você vai pagar de taxa de transferência Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse Bitcoin e a gente vai vir aqui, ó Em câmbio, vista simples E agora é o macete, hein, galera? Ó, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar meu Bitcoin 100% do Bitcoin e vou transformar ele em LTC Ó, Litecoin Pô, Bruno, na moral, na moral E olha só O meu saldo em Litecoin é zeradão A execução mínima E aí, já coloquei aqui 100%, 100% Só clicar aqui em rever Tal, pô, certinho aqui, ó Olha só, olha só Eu vou receber 291,98 E eu vou gastar aqui 292,85 Eu tô perdendo aqui 80 e poucos centavos, né? 80 e poucos Uns 90 centavos aqui, na verdade Aqui, ó, comissão aqui, ó Olha a comissão aqui, ó 0,05, beleza? Então eu tô perdendo aqui 80 centavos Beleza, show Confirmar Show de bola Concluído Eu tenho LTC agora Beleza? Vou voltar aqui na minha carteira Galera, esse aqui é o macete Não tenho mais Bitcoin Não tenho mais Ethereum Não tenho Doge Eu tenho Litecoin E agora eu venho na Binance Bonitinho Clica, clico aqui em moeda E vou clicar aqui em quem? LTC Que é o Litecoin Clico em Litecoin Beleza? Vou selecionar a rede agora Presta muita atenção na seleção da rede, tá, pessoal? Por quê, galera? Muita atenção agora Eu dei uma mega dica pra vocês economizarem na comissão Beleza? A comissão de transferência do Bitcoin é alta pra caramba Então não vale a pena Se liga A rede Tem três redes aqui BNB Que é o Binance Que é o Binance Que é o BIP O BIP2 O BSC Que também é Binance Que é o Smart Chain Beleza? BIP20 Galera, isso aqui é entre conta da Binance Isso é uma rede própria da Binance Fazendo transferência Nós não estamos utilizando a rede da Binance Presta muita atenção Porque se você errar isso daqui Amigo, você vai fazer uma transferência por limbo E seu dinheiro sumiu Então você vai selecionar LTC Que é a rede do Litecoin Beleza? A rede do Litecoin Antigamente A NiceHedge tinha até uma rede própria de transferência Mas depois ela começou a usar a rede do Litecoin Então utiliza a rede do Litecoin Beleza? Então vamos clicar aqui em obter endereço Ele vai dar aqui o endereço pra gente O mínimo de depósito é 0,001 Pô, 0,001 Vamos ver aqui quanto que é em reais Só pra gente ter uma noção Pô, é R$1 Então a transferência mínima que você pode transferir é R$1 Pô, beleza? A gente tá transferindo aqui R$200 e pouquinho Então tá show de bola Show de bola Vamos voltar aqui Beleza, ok Entendi E ele vai dar esse endereço aqui pra gente Galera, muita atenção Esse endereço é o endereço da sua carteira Pra receber Litecoin Não serve pra receber mais nada Somente Litecoin E ele informa aqui que o depósito mínimo é esse daqui Beleza? Eu estou utilizando a rede LTC Estou recebendo Litecoin Na minha conta da Binance Eu vou copiar Copiei Eu venho aqui na wallet Da NiceHash E clico em levantar Vou levantar esse dinheiro Vou sacar ele Vou sacar Bitcoin? Não Eu vou sacar o meu Litecoin Aqui, ó Que eu tenho R$293 Levantar para onde? Eu vou adicionar um endereço Beleza? Porque eu ainda não tenho um endereço aqui De Litecoin Então eu venho aqui e colo Ó Ctrl V Coloquei Qual que é o nome desse endereço? Eu posso deixar salvo Vai que sempre eu quero receber Eu quero transferir para Binance Litecoin Então eu vou colocar um endereço aqui LTC Binance Olha que legal Eu entendo que este endereço Se este endereço estiver correto Os fundos serão perdidos permanentemente Galera, muita atenção Quando você colar isso daqui Cara, vale a pena você checar Tipo, LF3C Deixa eu ver LF3C Legal Checa aqui o início Checa o fim GPRH Beleza Meu endereço aqui Ou checa ele inteiro também Tá Os endereços de levantamento Tem que começar com a letra M ou L Ó O nosso começa com L Endereço começando com o número 3 Não são suportados Entende? Por que galera? Pô, como assim Bruno? Tem endereço que muda Por que? Isso aqui Existem várias wallets Cool wallets e hot wallets As cool wallets São as wallets que você salva Em pendrive Em HD No seu computador Meio físico E as Hot wallets São as online Beleza Então assim Ele tá dizendo o seguinte Ele não consegue Mandar pra uma carteira Que o início seja 3 No caso da Binance O início é L Legal Então tá dentro Verificou Pá Show de bola Ele vai pedir aqui O código De autenticação Eu tenho isso daqui salvo Porque quando eu criei Essa conta No NiceHash Eu criei Esse autenticador aqui Eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se a câmera mostra aqui Eu tenho esse autenticador aqui Pro HiveOS E pro NiceHash Entende Pros meus mineradores Eu tenho esses códigos aqui Beleza Então eu vou gerar aqui Atualizou Legal 250 968 Show de bola Esse código ele fica rodando o tempo todo Eu vou clicar em verificar Ele vai mandar um código agora pro meu e-mail Olha só que loucura Ele vai mandar um código no meu e-mail Vou acessar o meu e-mail Porque assim Ele tem que ter certeza Que sou eu Que estou fazendo esse levantamento Porque aqui eu tô fazendo uma transferência Pra qualquer carteira Eu posso transferir pra qualquer pessoa do mundo Então tem que ter um nível de segurança Bem forte Beleza Eu me mando aqui o código Vou digitar o código agora De dois fatores E agora o código Pra fazer o saque O código é gigante Verificar Vamos ver se tá certinho Aqui ó O montante mínimo é 0.1 Eu vou sacar tudo Coloquei aqui o valor máximo Aqui a comissão da rede Um centavo Lembra que eu fiz a conta ali pra vocês Um centavo de comissão no Litecoin Show de bola Eu Aqui ó O meu dinheiro aqui ó 293.03 Show de bola Montante recebido Rever E levantamento Tá certinho O endereço tá ok O tempo de processamento É de até 24 horas Mas normalmente é bem rápido Normalmente Você envia aqui É a conta de você ir tomar uma água Pra dar uma olhada no celular As notificações E já tá tudo na conta lá Beleza Aqui ó Montante recebido 293.03 E eu compreendo Que a transação é irreversível Não tem volta galera Clicou aqui e já era Foi Checa bem se isso aqui tá tudo certo Porque não tem volta Clicou em levantar Tá show É só aguardar Aqui ó Você levantou com sucesso Fez a transferência aqui Pá É Posso voltar pra carteira E aqui vai zerar né Assim que ela atualizar É Na verdade É como se o valor ainda não tivesse saído né Mas Beleza Eu vou deixar aqui Assim que voltar Eu vou ver aqui ó A hora Agora são 17h41 Eu vou ver quanto tempo vai levar pra chegar aqui na Binance Beleza A Binance ela joga uma notificação bem forte aqui Até mesmo pelo celular Então eu vou saber Na hora que vai cair esse dinheiro Beleza Fala pessoal Voltando aqui Olha só 5h57 Beleza Recebi a notificação de depósito Aqui ó Mais ou menos uns 4 minutos atrás Aconteceu o depósito Como eu disse Bem rápido Bem simples Dinheiro já tá na conta E agora Fica a seu critério Se você quer transformar o seu Litecoin de volta em Bitcoin Seu critério Ou comprar outra moeda Ou até mesmo proteger Ah Bruno Vou comprar ali um SDT Que é uma cripto dolarizada Atrelada a dólar Vou ficar com o dinheiro ali seguro e tal Até eu decidir qual moeda eu vou comprar É seu critério Beleza Lembrando que essa dica que eu trouxe aqui no canal Pessoal Essa dica É pra você economizar na transação Tá A taxa ali do câmbio É É bem tranquilo Mas a taxa da transação Cara Se você transferir direto de Bitcoin Você vai sentir o peso É Você vai sentir na pele A diferença Beleza Então essa dica é boa Pra você economizar nas taxas Show Compartilha essa dica Pra mais pessoas saberem Porque É o jeito pra você fazer transferência hoje Pra qualquer exchange A não ser que você tenha Coinbase Se você tiver Coinbase Dá NiceHash É gratuito Só fazer transferência normal De Bitcoin Ou qualquer outra cripto Beleza Valeu galerinha O vídeo vai ficando por aqui E eu vejo vocês Durante a semana Se você não é inscrito Se inscreva Compartilha Dá o like E participa desse canal Beleza Qualquer dúvida também Pode comentar Show Valeu galerinha Valeu Até a próxima E Tchau Obrigado